Aí, estamos ao vivo. Bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia. Estamos ao vivo aqui, diretamente do nosso Feron Auto Show. Hoje, dia 24 de março de 2024. Hoje é 24-24. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui com chuva e tudo, né? O Feron acontece todos os domingos, não é à toa, porque todo domingo acontece e a gente está aqui. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor. Semana passada, há sete dias, estava um calor tremendo aqui. A gente estava de passar mal. Só que agora está frio. Mudou o tempo. Mudou o tempo total. Olha, o tempo abrindo um pouquinho. Caio, mostra para o pessoal que está, de repente, pensando. Ah, eu não fui. Está vendo? Tem umas nuvenzinhas ali. Vamos ver se a chuva diminui. Porém, temos carros aqui, porque temos feirão. Então, eu vou mostrar para vocês as primeiras ofertas do dia. A gente vai ter que andar aqui no meio d'água. Vamos lá, né? E aí, a gente tem uma seguinte estatística aqui. Só veio você hoje? Ah, tá bom, tá bom. Você fala bom dia para a pessoa. A pessoa, mostra meu carro, mostra meu carro. Não dá nem tempo. Bom, vamos mostrar as primeiras ofertas aqui para vocês, as que tiverem placa. Aqui, Honda Fit para vocês. Honda Fit 2011. Esse é 1.5, é um EX. Tem 100 mil quilômetros, 108. Pedida é 45,900, 98519. 0412. Honda Fit sempre uma boa opção. Esse aqui está com pneus novinhos, eu estou vendo. Aproveita, pede um descontinho para poder polir o farol, que vai ficar bala. Vai ficar bonito esse carro. É um bom carro, né? Pode até ser um carro de 12 anos de uso, mas é sempre um bom carro. Deixa eu ver mais alguns ali, ó. Ali, ó, o que está acontecendo ali, ó. É um cruze, tá vendo? Meio isolado. Porém, digo para vocês, tem gente olhando, tem gente ligando, tem gente negociando. Quem vem vender o carro na chuva não é brincadeira, não. O cara está afim de vender. Tá vendo? Tem gente lá negociando, conversando em cima do carro. Aqui temos mais uma oferta aqui, ó. Um Jiminy, é um Suzuki Jiminy For All. For All, porque ele é tração integral. Este carro é completo, esse carro é 4x4. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem vários acessórios. Tá vendo que ele tem snorkel, ele tem rack. Ele tem rack ali de teto, bem bonito. Esse carro está por... Cuidado aí, Kai, com o carro aí. R$ 56.500, R$ 129.000. Ele é R$ 2.010, tá? É o carro do João. R$ 9.40.50, R$ 70.56. Então o João vende para você... Esse aqui é um tanquinho de guerra, né? É um belo carro. Tá aí, ó. Suzuki Jiminy For All. Aí, ó. Vamos lá para o lado de lá, vamos lá para o lado de lá. Honda Civic Completo. Esse daqui é um 2008, é o carro do João. Tá com 94 mil quilômetros, tem manual, tem chave cópia. Tô vendo o pneu, tá novinho também. 94 mil rodados é pouco para o ano do carro, R$ 42.500. Você vai falar com o João. R$ 9.40.50, R$ 70.56. Tá aí para você, ó. Honda Civic Completão. Um ótimo carro também, excelente carro. Do lado aqui nós temos um Palio Fire Completo Menuzar. Famoso, hein? Caio gosta disso também, hein? Famoso Completo Menuzar. Esse carro aqui, ó. Um carro básico, então. Vamos lá, sendo direto, né? 2012 por R$ 27,5. Todos esses carros que eu estou mostrando aqui é laudo aprovado. O laudo está no vidro. R$ 27,5 2012, tá? É o carro da Tâmara. 4915... Não, acho que é 949153978. 949153978. R$ 27,5. Tem gente vendo a gente aí, Caio? Tem. 78 no Facebook, ouve no YouTube. Ah, é? Estamos transmitindo simultaneamente? Sim. Daquele jeito? Será que não vão nos derrubar? Será? Será que não? Olha lá, ó. O sol abrindo ali, ó, gente. Gente, otimismo. Como diz um grande amigo e também comediante, alegria. Aqui, ó. Temos uma Duster aqui, ó. Hoje eu trouxe uma Duster nova pra vocês também, uma versão nova. Esta aqui, pessoal, é uma Duster. Deixa eu ver o ano que está ali meio inevoado, né? Deixa eu mostrar aqui dentro. É 2014. Essa é uma Dynamic 1.6 Flex Mecânica. 47700, está abaixo da FIPE. Esse carro é muito procurado. O pessoal procura muito. 47700. 130 mil rodados. É o carro do Moacir 996131470. Bonito carro. A Duster, o pessoal curte, porque ela é muito robusta. A suspensão dela aguenta pau. É um ótimo carro, um ótimo carro. Vamos ver aqui, ó, essa Tiguan também. Tiguan. Pro meu amigo Lucas. Olha o que aconteceu há umas semanas atrás. Lembra de uma vermelha que tinha aqui, uma Tiguan? Uma Vinho ali no canto. Tem um amigo meu procurando uma. Lucas, o nome dele. Aí ele falou, pô, arruma uma pra mim. Eu mandei foto pra ele. Eu conheço o vendedor. Aí ele demorou pra ligar uns três dias. Aí ele ligou. O carro já tinha sido vendido. Lucas, tá aí, ó. Eu não vou mandar foto não, hein? Vou falar pra você ver na live aqui, ó. Essa é uma Allspace com teto. Essa é 2020. Essa é uma... A versão, não sei se... É uma R-Line. É uma R-Line. É a topo. Topo. Essa daqui, 2020, com 60 mil rodados. 175... 179 mil. A FIP é 189. Tá 10 abaixo da FIP. E ele aceita a troca. É o Marcelo. É o 985-85-85-3538. 985-85-85-38. Esse é fácil de lembrar, hein? Esse número. Esse carro é a sete lugares. Esse é o mais equipado. Manual. Tem tudo. E tá 10 mil abaixo da FIP. Tá bem baratinha. Vamos correr pra cá, ó. Tem dois carros com preço de... Com custo-benefício interessante, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tem um Fiesta. Fiestinha Class. É 1.6 esse carro, tá? 57 mil rodados apenas. 2011. É isso mesmo. É isso mesmo. E tá com pneu novo. Novíssimo. 57 mil rodados. 33 e 900. 9, 9624, 4436. 9, 9624, 4436. Ótimo carro, hein? Bom pra você, hein, Caio? 1.6 flex completo. O preço tá bom também. Tá bom. Eu acho que o preço está na tabela, mas é difícil achar um carro desse com 57 mil quilômetros. Não vai achar. O carro tá muito bonito. Muito inteirão. Legal, hein? É isso. Aqui do lado temos outro... Esse é um carro interessante também. Esse é o famoso... O que a gente fala? O famoso lasanha. Lasanha não é por causa da massa, gente. Lasanha é porque é aquele carro diferentão, né? Já é um carro mais antigo, mas você tira onda. É um Audi A3 1.8 aspirado, manual e completo. Isso aqui é ano 2000. Esse carro tá com 141 mil quilômetros, eu acho, né? Não é 14. 141. 25 e 800. Gente, Audi A3 dessa geração é difícil você achar inteiro. Muito, muito, muito difícil. 99454. 9654. Fale com o Gil. 99454. 9654. Fale com o Gil. A chuva está diminuindo, gente. Mostra lá, Caio. Mostra lá, Caio. Olha o céu azul. Otimismo. Alegria. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos andar aqui um pouco. Tem mais carros pra cá. Eu vou fechar ali, vou naquele pretinho ali e vou fechar. Lembrando que assim, é pra confirmar que o feirão acontece todo domingo, que a gente tá esperando você aqui e que domingo que vem é Páscoa e vai ter feirão normalmente. Mas domingo que vem eu não venho, já tô avisando. Domingo que vem é Páscoa, bem debaixo da FIP. É o Caio Cleidson. 980-87-5762. 980-87-5762. Fale com ele. Negocie com ele. Está bem abaixo da tabela. E eu acho que é isso, Caio. É isso? Tá bom pra dar um bom dia? Tá bom pra começar o dia com chuva. A gente volta com o sol, eu espero. Eu espero também, gente. Então, eu vou pedir pro Caio mostrar a terceira vez o céu. Me despedindo de vocês. Lembrando que às 9 horas a gente tem live lá no ABC. Hoje tá com mais carro lá no ABC do que aqui no Center Norte. Mas aqui estamos todo domingo firme e forte, tá bom? Então, a gente espera vocês 9 horas no ABC e 10 horas aqui no Center Norte. Feirão Auto Show, o maior feirão do Brasil, todo domingo. Com sol, com chuva, com frio. A gente tá aqui. Valeu.